Olá pessoal, mês de novembro, né? Sempre é bom simpatia, né gente? E no mês de todos os santos, primeiro de novembro é o dia de todos os santos. É um mês de muita simpatia, é um mês favorável para realizar simpatias, tá? E dia dois tivemos o dia dos finados, né? Novembro é um mês místico, não dá para dizer que não. Então a gente trouxe hoje para nós sete simpatias para o mês, simpatias importantes de assuntos interessantes. Vamos começar pelo amor, né gente? Que é o que todo mundo quer saber. É um mês, é bom para levar rosas vermelhas para as pombagiras e pedir para elas para abrir os caminhos no amor ou pedir o seu amor de volta, tá? Dia bom do mês, dia sete, quatorze e vinte e um. Não é a conta, né? O dia, dia sete, dia quatorze e dia vinte e um. Mãe Michelle, onde se leva flores? Vai pedir para a pombagira cigana? Leva na praça. Vai pedir para a rainha? Leva numa encruzilhada bem bonita. Vai pedir para o povo, né? Maria Padilha das Almas, leva no portão do cemitério ou leva no mato, né? No mato fechado. Simpatia para dinheiro no mês de novembro. Colocar três folhas de louro na carteira e pedir dinheiro ao cigano do ouro, tá? Três folhas de louro, bota na carteira, pede dinheiro para o cigano do ouro. Para pedir saúde, banho de alecrim em qualquer dia desse mês, mas o banho vai do pescoço para baixo, tá? Para conseguir trabalho, você vai pegar sua carteira de trabalho, você vai pegar fita mimosa, tá? Um pedacinho pequeno que caiba três cores, branco, verde e vermelho. Você vai deixar essa fita mimosa todo mês de novembro na sua carteira até que você arrume trabalho, tá? Para varrer inimigos, né? Punhado de alpiste, o inimigo tá perto, o vizinho chato, virou as costas, toca o alpiste. Ninguém vai ver que tu fez feitiço, o passarinho vai lá e vai comer, tá? Varrer inimigos, alpiste, tá gente? Durante o mês de novembro, pedindo, né? Pede para o povo de Exuca, o povo da rua, para levar esse inimigo embora da tua vida. Para vender o imóvel, tu vai plantar num vaso, tá? E deixar dentro desse imóvel, tá? Ou a folha da fortuna, ou o dólar, ou o dinheiro em penca, tá? E vai colocar nesse vaso sete moedas, ofertando ao povo cigano, dizendo que essas moedas irão para uma praça assim que tu conseguir fazer a venda desse imóvel, tá? E a última é separar a amante do marido, né gente? Tem muita gente aí atrás de simpatia de separação. Então você vai pegar uma garrafa, né? Vai colocar ali dentro o dendê bem quente, com o nome do seu marido e da amante, né? De costa no papel, um para um lado, outro para o outro. Vai colocar ali dentro nessa garrafa, tá? E vai enterrar bem fundo, quanto mais fundo em qualquer local, tá? De preferência longe da sua casa, né? Não se enterra essas coisas no pátio da casa da gente, né? Nem no jardim, né? Enterra assim, eu estou enterrando, né? Nesse dendê quente, o amor de fulano e fulana de tal, tá? Vai dar nove passos para trás, vai pedir para as almas, né? Que deem essa felicidade, então, de varrer o amante ou a amante da vida do seu amor. Tá, gente? Espero ter passado aí para vocês sete simpatias rápidas para o mês de novembro. Siga-nos no Instagram, Mãe Michele da Cigana e fique sabendo do dia a dia da nossa casa. Além da nossa página do Facebook, Mãe Michele da Cigana, para se inscrever aqui no meu canal do YouTube, é gratuito. Um beijo pessoal, até o próximo vídeo. O meu WhatsApp é 519728-0478. E aí E aí E aí E aí